Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente para abrir muitas caixas e a meta desse vídeo é abrir o máximo de caixas de faca possível. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já se inscreve, deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points para abrirmos muitas caixas. E se você gosta de abrir caixas também, não perca o presente que o Saulo tem para você. 25% de bônus no seu depósito. Você entra no csgo.net, aí você faz o seu login, clica nesse botãozinho verde aqui do lado e aqui no cupom promocional você coloca saulo73, ele vai te dar 25% de bônus. Se você depositar 10 dólares você ganha 2,50, se você depositar 100 dólares você ganha 25. Então proporcionalmente ao valor que você depositar você ganha 25% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Se você quiser depositar por boleto ou banco online, você clica em viaja 2AP, tem aqui vários bancos e tem o boleto que eu acho o mais fácil e seguro método de pagamento. E não se esqueça, utilize o cupom saulo73 aqui também para ganhar os 25% de bônus. E coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que são os últimos dias para participar do sorteio mensal do mês de março para as pessoas que usam os meus cupons. Eu tô gravando esse vídeo no dia 27 de março e no dia 1º de abril... Não é mentira, não é mentira. Porque dia 1º de abril é dia da mentira, mas não é mentira isso. Vai ser o sorteio da Carambit Autotronica. Pra quem não sabe, eu tô sorteando para as pessoas que usam os meus cupons do csgo.net essa Carambit Autotronica no valor de 2.800 reais. Pra participar é a coisa mais fácil do mundo, é só você depositar utilizando um desses cupons que está aqui na tela. Quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar. Eu recomendo que você deposite usando os cupons mais novos para os mais antigos, porque assim vai durar mais sorteios o cupom que você usar. Vamos começar a abrir as caixas aqui. Primeiro vamos gastar esses bônus points padrão. Eu vou abrir 10 vezes a caixa do Coldzera. Por quê? Porque eu gosto do Coldzera. O Coldzera tá jogando muito bem na face, diga-se de passagem. Vamos lá. Ai meu Deus. Mano, pode ter dado bom. Veio muito a Casey Harden. Uma, duas, três. Três Casey Harden. Uma Alp Lighting Strike de 125. Duas Hot Rod de 84. Deu bom. Só deu ruim uma. Duas skins que vieram deu um pouquinho ruim. Porém, 543 dólares. Foi nice. Eu vou guardar. Vou guardar essas skins aqui. 92 bônus points ainda. Vamos abrir uma do Fallen. Dá pra abrir uma do Fallen. Simbora. A do Fallen pode vir Butterfly, Crimson, Web, Carambit, Lottie, Handwraps, Slaughter, Moto Globes. Quase que veio a Fire Serpent. Veio uma K47 Bloodsport, que é legal. 47 dólares. Nice. Então, no total, temos aqui no inventário 732 dólares. Vamos vender tudo. Tudo. 1.433 dólares de saldo. E agora começa a nossa abertura de caixas da faca. É a Hyperknife. Tem chance de vir muitas facas e também tem chance de dar muito ruim com esses itens vermelhos. Vamos abrir três vezes. Primeiro, três vezeszinha. Pra começar... Ai, meu Deus do céu. Tomara que venha o maior número de facas possível. Um. Veio uma faca só. Ô, louco! Mas essas M4A1 Mac Industries valiam muito a pena. Caramba. Já abrimos três caixas. Vamos vender elas todas. E agora vamos abrir duas. Que daí vai completar cinco. Vamos lá. Com essas duas de agora, cinco caixas de faca. Mano, valeu a pena aquelas duas Mac Industries. Cento e poucos dólares. Boa, mano! Uma Flip Lore e uma Gucci Ultra Violet. Cinco caixas, três facas. Boa. Vamos abrir dez vezes ela agora. Ai, papito! O Mark vem as cinco facas, pelo menos. Mano do céu! Deu bom demais! Veio uma Tiger Tooth de 400 dólares. Veio Falcon Marble Fade de 160. 900! Nice! De mais quinze caixas. E quantas facas? Cinco caixas, dez facas. Vamos vender essas Gucci. Que aí dá pra abrir mais dez, mano. Vamos abrir mais dez vezes a caixa de faca. Vinte e cinco caixas de faca já foram. Agora não deu muito bom. Ó, agora a gente gastou setecentos e tanto. Veio seiscentos e treze, tá? Perdemos, vamos colocar que a gente perdeu duzentos dólares. Se eu vender tudo, eu tenho mil e quinhentos dólares aqui. Porém, eu vou guardar pra mim essa M9 Tiger Tooth e essa Falcon Marble Fade, ok? O resto eu vou vender. Eu vou vender tudo pra abrir mais caixa de faca, porque minha meta é abrir cinquenta caixas de faca hoje. Nem que eu tenha que vender essa M9 Tiger Tooth e a Falcon Marble Fade. Vai dar aproximadamente mil dólares. Mil e dois dólares. Show! Vamos lá! Mais dez caixas de faca. Vamos lá lá! Então, trinta e cinco caixas de faca já foram. Simbora. Vem carambite, 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 carambite. Muita faca, mas não deu muito bom, mano. Oitocentos e dezenove. Boa, lucramos trinta dólares, mas foi profite. Foi profite, tá safe. É porque veio essa Mac Indústria de cento e quatorze dólares e umas imóveis de quarenta e três. Boa. Trinta e cinco, vamos vender tudo e vou abrir mais dez. Vamos que vamos. Quarenta e cinco caixas de faca. Vamos, nossa meta é abrir cinquenta. Ai, agora eu acho que mohou um pouquinho. Perdemos sessenta dólares, mais ou menos. Sessenta caixas de faca. Não, sessenta não. Cinquenta e cinco agora. Setecentos e dois, tá? Vamos abrir cinco vezes agora, porque aí arredonda sessenta agora, eu acho. Eu acho que abrindo essas aqui, arredonda sessenta. Uh, para! Boa! Baioneta Doppler, nice! Quantos dólares? Duzentos e setenta. Vou guardar essa baioneta Doppler. Não, não vou guardar, não. Não vai dar se eu guardar. Peraí, eu vou guardar essa baioneta Doppler para mim. Porém, eu vou vender a Falcon Marble Fade. Setenta caixas de faca. Será que a gente vai conseguir abrir cem caixas de faca, mano? E vamos ver as melhores facas que a gente vai conseguir abrindo essas cem caixas. Boa! Boa, boa! Duas flip autotrônica e uma baioneta. Acho que deu bom. Oitocentos e oitenta. Praticamente cem dólares de lucro. Oitenta caixas de faca. Acho que já foi oitenta. O editor está colocando aí na tela, de qualquer forma. Mais uma baioneta, só que agora eu acho que ela não conseguiu ajudar muito, não. Perdemos cinco dólares, tá. Noventa caixas de faca. Noventa. Veio a baioneta, veio a Falcon. Oitocentos e trinta. Deu bom. Eu acho que agora é a centésima. Mas eu vou contar lá no inventário quantas que a gente abriu só para ter certeza. Eu acho que é a centésima caixa. Veio duas flip lori e uma baioneta. Compensou. Vende tudo. Temos mil dólares de saldo e setecentos. A gente está muito no profite hoje. Muito no profite. Tá, deixa eu colocar. Não, não, não. Cancela, cancela. Vou colocar aqui para a gente contar quantas caixas. Abrimos já. Hoje. Ó, foi a partir dessa daqui. Foi a partir dessa M4. Ok. Quantas linhas? Uma, duas. Ó, temos aqui quatro aqui embaixo. Quatro, tá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze vezes um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Calculadora. Doze vezes, é, doze vezes oito igual noventa e seis mais quatro. Perfeito. Deu as cem caixas. Abrimos cem caixas de faca hoje. E ainda temos mil dólares aqui. Mil dólares. Tá, como eu já bati minha meta das cem caixas, não abri mais. Não abri mais. Só que agora, vamos abrir mais pra fazer contrato, mano. Cento e dez caixas de faca abertas. Vem mais uma Tiger Tooth. Boa, boa. Sete cento e noventa e nove no meu, ó, muito bom. Dá pra abrir mais três agora. Mais três não, mais quatro. Falei errado. Nossa, agora deu muito demais. Vamos vender essas. Dá pra abrir duas, no modo rápido mesmo, vai. Vem uma faca. Ok. Doze dólares? Dá pra abrir a do saulão, hein? Dá pra abrir uma do saulão. Pou! Opa, deu bom. Vamos lá. Noventa e dois dólares. Dá pra gente... Noventa e dois bônus points. Dá pra abrir mais uma do Fallen, mano. Vamos lá. Dá pra abrir mais uma do Fallen. Zaço. Para! Nossa, mano. Eu jurei que ia parar, mano. Setenta e sete dólares. Dá pra abrir uma Magic. Vamos abrir uma Magic pra ver qual que é da fita. E vamos finalizar esse vídeo no contrato. Obviamente que eu vou guardar aquelas duas facas que eu quero muito pra mim. Não deu muito bom, não. E agora vamos fazer o contrato. Opa, temos aqui skins vermelhas. Vamos fazer um contrato de cem dólares aqui. Então, não é ok. Mais aqui, contrato. Ok. Vamos só ver quanto que a gente tem no momento. Vender tudo. Mil quatrocentos e trinta e nove dólares. Conseguimos profitar na caixa de faca. E agora vamos colocar todas as facas, menos essas duas no contrato. Porque eu gostei delas e vou ficar com elas pra mim. Vou criar um contrato de setecentos e sessenta dólares. Criado. Opa, criado. Nossos bots no momento não tem itens adequados pra criar o contrato. Ok. Então, eu vou ficar com duas Tiger Toofs pra mim. Vou ficar com duas Tiger Toofs pra mim e uma Bayonetta Doppler. Então, no Profit eu saí. Vamos lá. Trezentos e sessenta e seis dólares. Pimba. Nice demais, cachorro. Conseguimos sair do vídeo com duas M9 Tiger Toofs, uma Bayonetta Doppler e uma M9 Marble Fade. Vendendo tudo mil e seiscentos dólares. Nice demais. Profitamos no CSGO.net hoje. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, já arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Se você quiser depositar no CSGO.net, não se esqueça, utilize o cupom SAULO73. E esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, amens! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri